Tá no ar, né, André? Mais um podcast, certo? Mais um podcast... É, fazia tempo que a gente não gravava juntos, né? Pois é, todo mundo. Uma hora é a Laísa e outra hora é a Laísa sozinha, depois é você sozinha, depois é... Vocês dizem que eu fiz com a Laísa aqui. E aí, hoje eu quis fazer porque são clientes muito bacanas, especiais. Especialíssimos, é. Eu já tinha feito a propaganda boa pra você e o Beto, que de tão bem recebidos que nós fomos lá na sede da empresa deles, né? E eles não só nos bem receberam lá, como a gente aí, eles trouxeram mimos pra gente aqui. Sim. E tá todo mundo aqui, ó. Satisfeito, né? Satisfeito. E querendo mais. Querendo mais. Eu acho que vou ter que ir lá amanhã de manhã pra comprar. É uma boa, é verdade, porque pode, viu? Tem lá o espaço. Já falei, já falei. Já falei com o Sérgio já e tudo mais. Quase nem chama atenção a empresa deles. Não, não. E eu tenho uma curiosidade minha que eu vou falar depois aqui no ar. Porque eu já falei com eles, inclusive, sobre essa empresa. Mas daí você fala no ar pra... Fala no ar, é. Já tá no ar, na verdade, né? Já tá no ar. Tá gravando. É verdade, depois... Tá gravando, Lucas? Gravando. Tá gravando o Lucas aqui. E lembrando também que na técnica nós temos o Lucas Killes e quem mais? Augusto Gugu Liberato. Augusto Gugu Liberato. Isso. Sem cabelo. Exatamente. Tá ali, bonitinho. Ele pediu pra não chamar ele de Gugu. Ah, ué. Eu não vou chamar o Gugu de Gugu, né? Gugu. Não posso chamar o Gugu de Gugu, ele falou. Ele falou pra não chamar ele de Gugu. Então tá bom. Então tá bom. Vamos começar o programa? Bora começar então mais um episódio aqui do podcast Mundo Empresarial. E vamos falar dos nossos super patrocinadores, queridos do nosso coração. Bioleve, parceiraço aqui do podcast Mundo Empresarial. Toda semana aqui com a gente, né, André? Exatamente. E sempre a gente fala, e tem tempo que a gente fala com muito amor e carinho, da garrafa faz, que vem com essa qualidade de água mineral bioleve e um propósito também super especial, porque parte da renda da venda dessa garrafa, como vocês já sabem, a gente reforça sempre aqui, é revertido ao Hospital de Amor de Barretos, né, André? É o hospital que atende o quê, André dos Reis? O hospital que atende pacientes com câncer. Isso mesmo. É isso mesmo, né? Que é uma doença super delicada, né? Então, eles têm procedimentos para prevenção e cura do câncer. Mais de um milhão de atendimentos. Exatamente. Então, assim, os profissionais da estrutura, tecnologia do Hospital de Amor estão entre as mais avançadas e são referências mundiais. Então, assim, é muito legal esse trabalho, é muito bonito, porque quem já teve esse problema na família ou quem já passou por isso sabe o quanto é delicado, né? É uma doença muito delicada, mas... É legal ter empresas que se preocupam com esse lado também social, como a Bioleve, né? E saber que tem locais que dão suporte, que tem cura. E de maneira gratuita, né? Exato. Esse é o melhor de tudo, né? E com uma estrutura muito completa. E você também pode doar para o hospital através desse QR Code que tem na garrafa, tá? Que a gente mostra aqui também para vocês na tela. QR Code. E para onde vai? Vai direto para uma página de doação segura que leva a sua contribuição para o hospital diretamente. É isso, é a Bioleve sempre aqui com a gente. Essa empresa que preza pela qualidade e há 30 anos leva água de qualidade e também sucos, que a gente vai falar já, já. Exatamente. Mas... Tomar, você está emagrecendo aí, está ficando todo fitness, está tomando água? Estou tomando bastante água. Não adianta você só ficar tomando os em pique aí, não tem que emagrecer. Mas eu estou tomando água. Exatamente. Não estou tomando água, dá um senhor. Estou tomando Bioleve. Exatamente. Esse tempo está meio seco, né? Essa época aqui do Brasil está meio seco aqui em São Paulo, né? Então, beba bastante água, se hidrate e tome Bioleve. Porque além de se hidratar, você está contribuindo com uma causa muito nobre. E além do que, é uma água pura, leve. E o suco também é muito bom, né? É uma delícia. O energético. Você está meio para baixo, está meio tristinho. Cestou, galera. Cestou. Hoje cestou. Não, cestou, quartou. Quartou. Não sei. O que quiserem. É o que quiserem. Porque a galera vai ver a hora que quer. Não sei. Uma pessoa que tira folga quinta-feira, é quarta-feira, cestou. É, exato. Então, bora falar, gente, desses convidados para lá de especiais. Que alegria recebê-los aqui. Um casal de empresários. Isso mesmo, viu? E eles que são muito bem sucedidos. Muito. Cheio de simpatia, alegria, amor no coração e responsáveis por várias empresas. Mas uma das principais delas, podemos dizer assim, é a Croissant, no qual eles são fundadores. Croissant e Cia, né? Essa empresa que tem mais de 20 anos de história. Né, André? E eu queria falar a curiosidade. Que eu fiquei muito feliz quando a gente começou a ter contato com eles, né? Que nós gravamos lá e tudo mais. É que eu passo muito ali. Quem é daqui da região Indaiatuba, Campinas, ali, passa muito naquela região ali, né? E eu passava em frente sempre, eu via aquela fachada linda. O que chama a atenção? E aí eu falava, pô, isso aí será que é uma franquia de alguma empresa francesa? Porque Croissant. Croissant, não sei o quê. Pensava, puxa vida. Aí quando eu soube que é brasileiro, eu fiquei muito feliz e mais feliz que eles estão aqui. Estão aqui. O casal de sucesso. O casal de sucesso. O Toninho e a Dita. Expósito. Sejam bem-vindos ao podcast Mundo Empresarial. Obrigado, obrigado. Uma honra receber, né, André? Uma honra receber vocês. Como eu falei, fiquei muito feliz em ver que é uma empresa brasileira com tanto tempo e tão grande e tão boa. Porque vai fazer negócio gostoso assim lá em casa. Te falar. Sério. Bom demais. Eu tava lá comendo um negocinho ali, hambúrguer. Depois eu comi um negócio de queijo e preso. De repente caiu na minha mão de chocolate, cara. Falei, ah. Croissant de chocolate. Que delícia. É bom demais, viu, Toninho? Agora eu tenho certeza que pra chegar nesses mais de 20 anos, né, nesse ponto de sucesso e de elogios e tudo mais, não foi tão fácil assim, né? Eu queria saber de onde veio. É, de onde nasce essa empresa que é um sucesso. De onde veio esses salgates tão gostosos? Olha, a história começou em Campinas, né, com a minha esposa. Fazendo um cursinho de salgado, né? E a gente foi, foi indo, foi indo, foi indo, né? Até montar uma empresinha de salgado lá em Campinas. E em 2002, vimos a possibilidade de vir pra Indaiatuba. Foi onde tudo começou. A empresa, Croissant em si. Entendi. Mas antes vocês faziam artesanal ali e vendiam. Fazia artesanal, era muito pouquinho, vendia pra cantina de escola. Começaram com muita gente comércio. Às vezes na cozinha de casa. É, realmente era na cozinha de casa. Olha só. Não tinha espaço nenhum. Tudo na mão. Tudo na mão. Entendeu? E aí começamos e a coisa foi andando, foi andando, né? A gente prezando pela qualidade do produto, né? Tanto é que nossos clientes são clientes de 20 anos, né? Vai chegando mais, vai chegando mais, vai entrando mais clientes. Mas, normalmente, nossos clientes são todos clientes antigos. Fieis mesmo. Fieis. Pudera, né? É gostoso, o negócio é bem feito. A gente já ouvia falar, né? Que é bastante. Que era muito bom ali e tudo mais. Mas, realmente, legal saber, né? Porque a gente vê vocês lá, que nem eu falei. Eu vejo aquela fachada bonita lá na estrada, a gente vê. E saber que começou ali na cozinha, né? Que vocês fazendo, a Dita fazendo na mão. É isso, Dita? Fazia na mão. Na mão. Pode vir por um pouquinho mais perto do micro. Por um pouco, trazendo pra mais perto de você. Isso. E conta pra gente, como é que é esse começo que o Torinho escreveu agora? Lá na cozinha da casa de vocês, em Campinas. Esses primeiros passos. Então, né? Comecei fazendo salgadinho na mão. E ele trabalhava, né? Numa empresa. E eu ficava sozinha. E fazia, fazia, fazia. Não dava conta, né? Tinha uma escola do lado da minha casa. As crianças queriam comer o meu salgado. E etc, etc, por aí, sabe? E eu falei um dia pra ele, falei, amor, o que você acha de sair da empresa e me ajudar, né? Que eu não tô dando conta. Aí ele falou, não, amor, eu vou te ajudar. Aí meio não querendo, entendeu? Mas veio. E desde quando a gente começou a trabalhar, né? Foi sempre muito sucesso. Teve as partes difíceis, né? Todo começo é difícil. É delicado. Não é você começar uma empresa e falar, tá maravilhosamente bem. Não é assim, né? Tem os altos e baixos. Verdade. Aí você tem que superar isso. Não entendeu? Se você tiver essa superação, você vence. E como é que você criava essa superação dentro de você nesses momentos mais difíceis? E muita força de vontade, sabe? Muito querer, muito querer vencer. Sem passar por cima de ninguém. Querendo fazer eu mesma. Nunca olhando pro outro. Sim. Nunca desejando o negócio do outro. Não. A gente fica perdendo somente com redes sociais. Perdendo muito tempo em olhar o que é dos outros e esquece de trabalhar pelo nosso, né? É bem isso. Enquanto você fica olhando o seu concorrente, fica olhando o outro, você tá deixando de fazer o seu. É verdade. Com qualidade. Eu sempre falo pro meu gerente, né? Eu falo, olha, nunca olho pros outros. Vamos cuidar do nosso. Fazer bem feito, fazer com amor, se dedicar. Você não tem que ficar olhando pros outros, você tem que fazer o seu. É verdade. Qualquer que seja o seu trabalho, faça bem feito. Não olhe os outros. Que o resultado é sempre positivo. Tá aí o segredo, né? Tá aí o segredo. É um segredo. Mas falando em trabalho, falou que o Toninho trabalhava, trabalhava no quê, Toninho? Não tinha nada a ver ou era parecido? Não, não tinha nada a ver. Nada a ver. Fazia o quê? Que segmento era? Eu trabalhava na cerâmica. Cerâmica? Na cerâmica. Rapaz, tá vendo? Em Campinas. Trabalhava mesmo no operacional mesmo? No operacional da cerâmica. Ah. Foi os cinco anos de registro que eu tive na minha carteira, foi na cerâmica. Agora, como é que você sai da cerâmica pro universo do salgado? A Dita já disse que você queria mais ou menos ali, mas foi. Se aventurou. E aí? É, porque ela fez o cursinho de salgado na época, né? Uma aula. E começou... Uma aula. Uma aula. Uma aula. Uma aula. Uma aula. Foi suficiente. Já era boa de cozinha. E aí ela começou a fazer um negócio bacana, entendeu? Na verdade, ela começou a fazer um pãozinho de leite condensado. Ah. Opa. E eu... Gosto. E eu saia da cerâmica, eu ia trabalhar de bicicleta, voltava pra casa na hora do almoço, ela tinha os pãozinhos feitos e eu pegava o pãozinho e levava pra vender dentro da cerâmica. É. Entendeu? E aí foi que a coisa começou a andar. Na escola. Na escola. Aí morava, ela começou a fazer pra escola, né? E aí eu vi que começou... Foi vindo. Vem me ajudar. Vem me ajudar. Mas era muito pequeno, né? Era uma coisa que não dava pra sustentar a família ainda. Sim, sim. E eu tinha medo de sair do emprego e a coisa não funcionava. Você já tinha um filho? Claro, claro. Já tinha um filho? Tinha, tinha. Os três filhos. Já tinha os três filhos, né? Os três filhos, é. Ah, que legal. Que foi em 89 e nós chegamos em Campinas, né? Ah, tá. Então foi em 92, 93, 94. Vocês que são de Oswaldo Cruz, né? Oswaldo Cruz. São Paulo também. Próximo a Ribeirão. Então a gente começou, eu falei, bom, você quer? Então vamos embora. Aí eu pedi demissão da empresa e aí tocamos, começamos a andar. E que momento, né? Assim, você, como a Dita falou, é um desafio, um negócio novo, você sair de uma coisa sólida, cinco anos já numa mesma empresa, pra ir pra algo que era totalmente distinto ao que você fazia. Ela dominava, mas você não. Era um mundo, era um mundo desconhecido pra gente. Isso. Né? Porque primeiro que você não tinha segurança. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Aquilo bate, né? Os compromissos vão chegar e aí? Sim. Né? Como é que vai ser? E quando você fala, Dita, de desafios, o que você considera, assim, de maior desafio? Aquele momento que as vendas caíram, o que que, assim, mais pegou nesse início de negócio? Eu acho que o desafio são aprendizados pra gente, sabe? Quando eu percebia que a empresa tava meio, assim, meio fraca, daí eu pensava, não, eu tenho que melhorar. Alguma coisa eu tenho que correr atrás. Aí eu parava, pensava e sozinha. Aí eu falava, amor, vamos fazer isso, isso e isso. Entendeu? E ele sempre foi uma pessoa que sempre a gente trocava ideia, trocamos ideia sempre junto, entendeu? É hoje. É um ouvir o outro e isso daí dá certo. Não tem como não dar certo, né? É verdade. Porque, amor, isso não tá dando certo. Vamos mudar. Você não tem que permanecer numa coisa que tá dando errado. E um saber ouvir o outro. É, você tem que correr atrás pra dar certo. Você tem que falar, o negócio vai dar certo. Você muitas vezes era o quê? Ah, um novo, uma nova fórmula de receita, um novo produto, uma nova estratégia de venda. Isso daí é sem comparações, entendeu? Isso daí, ah, não tá legal. Vamos mudar essa receita. Ah, amor, paladar. Amor, experimente esse negócio aqui. Aí ele, tá bom, falta isso, falta aqui, vamos melhorar. Então, Toninho, ele era tipo o provador dos produtos. Ele passava bem, Toninho, então, hein? Passava bem. Bem isso. Eu era o boi de piranha, né? Ó, você experimenta isso. Se estiver bom, tamo junto, né? E até hoje nós somos assim. Imagina. Até hoje nós somos assim. Até hoje, que legal. Que legal. Às vezes ele faz lá, ele gosta muito de cozinhar, o Antônio. Aí, às vezes eu tô lá, né, fazendo uma academia, ele tá fazendo a janta. Aí ele fala, vou ver a cara da dita. Se ela comer e dar um sorriso, tá bom. Gosto. Se ela fazer... Aí ele fica me olhando e ele fala, você não gostou, né? Bem, eu falo. Mas eu sou sincera. Você não fala pra agradar, não. Eu falo, amor, não gostei. É. Você entendeu? E você se aventura muito na cozinha, Toninho? Ah, eu me aventuro bastante. É, você gosta de cozinhar e o que você mais gosta de cozinhar? Assim, é a nossa comida brasileira, né? Ah, trivialzinho. Então, costelinha de porco, uma costela de boi, cara, uma moqueca de peixe. Uma polenta bem feita. Uma polenta bem feita. Uma polenta, né? Então, assim, mas a gente foi aprendendo, né? Isso foi com o tempo, que você tem que acompanhar o gosto do brasileiro. É. Entendeu? Sim. Então, você tem que, é meio que ficar ali, nem muito sal, nem pouco sal. Nem muita pimenta, nem pouca pimenta. É. Mas também não foi da noite pro dia. Não, não, isso foi ano. Vendo feedbacks e tal. Então, assim, se você pegar da... Quando a gente veio pra Indatuba, que abriu a Croissant, que nem eu tava falando, os clientes são tudo clientes antigos. Porque o nosso produto, que nós fazíamos em 2002, a gente faz hoje. Com a mesma qualidade. Com a mesma qualidade. Eu vi lá a parte Fabril e a preocupação que mesmo você tendo uma empresa que cresceu absurdamente, você tem essa preocupação ali de perto de ver a qualidade e se tá de acordo, né? É, até hoje, né? Porque, assim, eu acho que o alimento que eu não como, eu não quero que você coma. O que não é bom pra mim, não é bom pra você. É. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Entendeu? Pô, a gente tem que ter um capricho, tem que ter um cuidado, tem que ter uma dedicação. Você visitou a empresa lá e você viu que, assim, hoje é tudo manual. Sim. Ainda. É manual. Isso que eu fiquei impressionado, André. Porque manual e com a grandiosidade que eles têm, assim, de espaço e tudo mais, frotas e mantém essa coisa artesanal, né? Podemos dizer de forma, né? É o que mantém esse sabor que você tava tanto elogiando. Nossa, mas é gostoso. Não é falando de mais nada. É gostoso. É, vão achar que é, mas pode achar. É importante que eu comi o mais que você não. Mas é gostoso. Mas é muito bom. Eu contava, eu comi quando vocês foram trouxendo. Aham, e é aquele dia da gravação e ele trouxe, é. Ah, experimentei, já gostei. Aí hoje eu já tava, porque... O Sérgio fez fresquinho pra gente, essa passa indo do forno. Pô, louco, é bom, é fresquinho. O doce você nunca tinha comido? Não. Curosa, eu já tinha. E foi surpresa. O Bacarim tava comendo, assim. Ah, você falou, ué, chocolate. Aí ele mordeu, ele falou, cara de chocolate. Eu falei, eu quero. Alguém me dá um aí. Não, mas que ideia legal. Eu só conheci o croissant de chocolate, na verdade, vou até falar como, através da Rafa, que é uma profissional nossa aqui. E ela vende também, paralelo, os produtos de vocês, né? E ela que, eu comprei dela uma vez, o croissant de chocolate. É, eu nem sabia que ela vende. E eu gostei muito. Foi ideia de quem, o croissant de chocolate? Eu acho que é da Dita. A Dita. Na verdade, ela é mentora. Uhum. Né? Que às vezes, chega em casa, fica pensando, pô, vamos desenvolver um produto, né? Lógico, tem no mercado. Mas a gente procura fazer o nosso, não copia dos outros, entendeu? Isso é o nosso jeito. É, sim, sim. Você entendeu? Porque não adianta, ah, o Toninho tem a croissant, mas não, não, não. A croissant foi criação nossa, invenção nossa. É um trabalho que a gente viu que tinha um potencial. Sim. Né? E tem um potencial muito grande. Como se tem, exato. Como qualquer empresa. Eu sempre costumo dizer o seguinte, pô, faça o que você gosta. Entendeu? Então, ela gostava muito disso, de cozinhar, e foi quando ela começou. Então, isso tá até hoje. Na nossa cabeça, não mudou. E sem perder a identidade. Sem perder a identidade. Sem perder a identidade. E é o que você falou, é tudo do jeitinho de vocês, que complementa com o que agora há pouco a Dita falou. Porque eles não ficam olhando pra grama dos outros. Sim. Vocês estão olhando pra Dita e vocês. Eu acho que nós temos que se preocupar com o nosso negócio, com o nosso produto, com o nosso cliente. Entendeu? Como eu também sou cliente, né? Eu chego no açougue, eu gosto de ser bem atendido. Eu gosto de pedir uma carne bacana, num supermercado, numa padaria. E num lugar assim a gente tem vontade de voltar, né? Não, se você é bem atendido, você volta. Isso é fato. Igual fui lá na croissant, eu tô com vontade de voltar. Posso? Vou levar o André pra conhecer agora. Vou amanhã lá, velho. Olha lá, André. Entendeu? Então, eu prometi pra Lívia. Eu prometi pra Lívia que ia ter. Ah, eles vão trazer croissant aqui, não sei o quê. Mas como não sobrou, viu? Não sobrou. A essa altura do campeonato... Você vai lá pegar, daí ela não vai ficar brava com você. Não vai aí, qualquer jeito. Mandar trazer pra eles. A gente manda trazer também, se quiser. Ah, olha lá, que chique. Mas aí, nesse tempo, antes de virar croissant, era como o nome? Tinha nome, empresa? Não. Lá na casa de vocês? Na casa de vocês? Não. Era só ali o boca a boca, a galera ia lá, batia lá e comprava. Mas era muito pouco, né? Quando a gente veio pra Indatuba, a gente vendia 100 pacotes de salgado por dia. Ah, tá. Mas esse start de sair da casa já pro espaço físico... Não, mas isso foi rodoando. Ah, foi assim. E não tinha nome, mesmo assim, não tinha nome. Não, não. Era salgadinho da dita. Salgadinho da dita. Sabe, eu ia chutar isso. Salgadinho da dita. Eu tava achando que era. Mas nesse meio aí, a gente inventamos. Ela fazendo, um dia eu falei... Vamos fazer um negócio? Ela falou, o que que vamos fazer? Vamos fazer doce de mamão. Esses compotas, essa doce de mamão. E eu gostava, adoro até hoje, né? Porque ela fazia um doce como ninguém. Ela falou, vamos fazer, velho. Eu já fui no Seas e comprei um caminhão de mamão verde. Um caminhão. Então a coisa era tudo muito, sabe? Sempre vai. É aventureiro. É, aventureiro. É, aventureiro. Eu acho que você tem que ter um pouco de ousadia. É. Tem. Eu acho que pra ser empresário no Brasil, né? Hoje, eu posso dizer que eu sou empresário. Sim. Então assim, não é fácil. Não. Ou você vai, ou você não se mete. É. Ou você ousa, como você falou, né? Ou você ousa, fala, meu, o que que eu tenho? Esse copo aqui, eu vou investir esse copo. Isso. Né? É. Senão, não adianta. E não estacionar no tempo, né? Não, não. Sem criar coisas novas. Porque assim, se for o primeiro tropeção, você cair e desanimar, meu, não vai. Verdade. Eu até porque, quase toda, sempre vai ter um tropeçãozinho. Todo negócio tem. Não é? Todo negócio tem. Se fosse flores. É normal. Eu não teria nem tanta graça se fosse só tudo muito lindo. Uma empresa, eu vou aí. Né? Feliz é aquele que fala, pô, eu vou aí. Então, você é o cara mesmo. Ah, mas vai ter sempre dificuldade. Quem nunca caiu. Mas eu acho que... A gente vê a história do Steve Jobs aí, não sei o que. Mas vê como foi com a família dele, como foi difícil. É verdade. As filhas sofreram muito. Então, assim, sempre não é... Às vezes o cara é um sucesso na empresa, mas às vezes é um sacrifício muito grande. Então, não é fácil de qualquer jeito. A gente tem que passar por várias fases. Né? Isso é aprendizado. Isso te fortalece. Né? Então, deixa a gente mais seguro. Né? Hoje, a gente tá com o pé no chão. Tranquilo. Mais escáveis. Atendendo a clientela, né? Pop. Assim, fez o salgado hoje. Amanhã tá na ponte do cliente. Já tá ali. Fresquinho. Entendeu? Que bacana. Com vários distribuidores que a gente tem, né? O Brasil todo, Toninho? Hã? Brasil? Não vou dizer o Brasil todo. Mas do Rio de Janeiro até no Sul, praticamente tudo. Tudo domina grande parte do Brasil. Do Rio de Janeiro até no Sul, a gente tem distribuidores, clientes muito bons. E, aliás, eu já vi lá com uma frota pró-frota, né? Isso faz toda a diferença, né? Pois é. Com mais de 20 carros, né? É, 25 carros hoje. 25 carros. É um negócio que, assim, você pode terceirizar, eu não sou contra. Mas teve um ano que eu terceirizei e não fui bem. Ah, não deu muito... Não fui bem porque é um produto muito perecível. É. Entendeu? Então, não entregou, estragou. Né? Dificilmente volta. Dinheiro perdido, né? É dinheiro perdido. Então, aí, optamos por fazer... Por ter a frota pró-frota. Tudo próprio. Pelo menos é da gente, o motorista. Eu vi lá os caminhões bonitos, novos. É muito tranquilo, né? Ah, que legal. Eu acho que isso é um diferencial que faz hoje a atuação. Parabéns. A gente sempre recebe, né, André, que empresários que começam, como vocês, na garagem de casa. No caso de vocês, na cozinha de casa. E é interessante esse processo, porque quem passa ali naquela rodovia e vê essa empresa, que impressiona, né? Precisa entender como é que foi o Galgad, tudo isso, né? O passo a passo. Então, quando é que vocês adquirem o primeiro espaço físico? Não era aquele que a gente vê hoje, né? E como é que foi o processo de sair de casa pra ir pra um espaço físico? E foi em Dayatuba? Essa é a pergunta. Foi em Dayatuba? Uhum. A gente foi pra um espaço de 200 metros quadrados. Uhum. Né? Foi o primeiro espaço, né, mãe? Sim. Aí, o pau cresceu, mas cresceu aquele tantinho, né? Mas já não tinha mais espaço. Fomos pra outro espaço. Nós mudamos quatro vezes, assim, com dois anos. Ah, tá. E aí ficamos uns 12 anos em um outro espaço que era maior. Mas já era croissant, daí? Já era croissant. Aí já era croissant. Tá onde veio o nome, croissant? Ah, um dia eu tava bebendo uma cachaça, deu na minha cabeça. Sempre. Veio a ideia. E eu cheguei nela e falei, pô, bem, criei um nome. Pronto, não tinha nome, agora salgarina da dita. Vai pra croissant. Eu falei, qual? Eu falei, croissant e companhia. Você lembra qual era a cachaça? Rapaz, eu sei que era pinga. Vou tomar também. Pra ver se você se quiser. Uma ideia boa dessa aí, vou anotar. Mas você sabe que todos os negócios, os melhores negócios, isso eu falo como empresário, né, que a gente convive com muita gente, mas os melhores negócios sempre saem com uma cachaça. Sim. Exatamente. Então, a cachaça, o skin. E que ideia que veio, hein? E eu registrei a marca em 2002, se você vier o registro da marca. 2002. Né? É, porque é um nome fácil, né? Foi muito fácil, né? E croissant, esse ia mesmo foi a sua ideia. Que nome bom. Que nome bom. Aí com o produto que ela manda bem pra caramba, juntou a fome com a vontade de comer. Literalmente. Se tornou o que se tornou. Tornou hoje. Dita, vocês são pais de três filhos, né? O Éder, a Ellie, o Antônio Júnior e a Elânica do Coração. E quatro, né? Então, no caso. E vocês tinham como ideia tudo que vocês empreenderam, começando ali pequeno, em visar um futuro também empresarial, talvez, pros teus filhos? Porque hoje, cada um deles praticamente tá em uma empresa do grupo, né? Olha, eu sempre quis muito isso. Sempre quis muito, entendeu? Só que, você tem que ter um objetivo, né? Você tem que pensar no futuro dos seus filhos. É. É isso que eu sempre pensei, entendeu? Falei, eu vou lutar, vou trabalhar. Mas isso, desde quando eu casei. É, já tinha esse pensamento. Eu tinha o objetivo de um dia ser alguém. Porque eu vim de uma família muito pobre. Sim. Sabe? Eu sempre queria ter as coisas. Não podia, meus pais não me davam. Não, porque eles não queriam, porque eu não tinha condições mesmo. Aí, eu casei com um objetivo. Eu falei assim, não, eu vou... Eu falei um dia pra minha sogra. Eu chamava ela sempre de vó. Eu disse, vó, como você fez pra chegar até aqui? Entendeu? Porque a minha sogra era melhor de situação que meus pais. Sim. Os pais dele já tinham uma vida financeira melhor. Aí, ela falou assim, trabalhei muito, filha. Ela me respondeu isso. E eu comecei a perguntar pra ele como que a mãe dele trabalhou. Eu falei, amor, levava a gente pra roça, né? Na carroça e tá, 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 e etc. Daí, eu falei assim, beleza, eu vou fazer isso. Eu vou trabalhar e vou viver do meu sor, mas um dia eu vou vencer. Um dia eu chego lá. E a gente teve vida de altos e baixos, né? Claro. Trabalhando, lutando, ganhava, perdia. Na roça, você sabe que é muito difícil. Um ano você ganha, outro ano você perde. E a gente vai naquela vida assim, é tudo muito difícil. Trabalhamos muitos anos, minha infância toda. Aí, casei e falei, amor. Vou mudar a história. A gente tem que ser alguém o dia. Não sei como eu vou trabalhar, não vou passar por cima de ninguém. Eu quero trabalhar. E eu tenho uma certa idade hoje, mas eu gosto de trabalhar. Eu falei que o dia que eu parar, vai falar, a Dita morreu. É. Porque eu não consigo ficar parada. Se você ir nas minhas empresas, você vai ver que eu estou sempre, ou eu estou em casa, ou eu estou em algum lugar, ou estou trabalhando. Se você chegar lá, você vai perguntar, cadê a Dita? Tá na produção? Ah, você também mete o cara ali na produção pra ver. Isso eu estou te falando público, que não é mentira. Claro, claro. Se você chegar lá, qualquer hora. A Dita está na empresa, cadê ela? Ou eu estou tomando meu café, ou eu já desci. Já está lá, na atividade. Então, sempre foi um objetivo meu, eu amo trabalhar. Que legal. Eu acho que trabalhar é vida, trabalhar é viver, sabe? Faz acontecer. Mas eu percebi que ela falou assim, quando eu casei. Quando casou. Ou seja, a virada de chave aqui foi o Toninho. É. Quando eu casei, aí eu falei, agora, agora vá. Mas olha que legal. Porque a junção fez a força aí, ó. Falou tudo, a junção fez a força. Porque ela vem de uma família mais simples, você de uma família um pouco melhor financeiramente. Mas ela chegou a ouvir tua mãe dizendo que queria entrar nesse casamento, mas pra fazer a diferença. Ou seja, com o suor dela, de vocês, né? Trabalhando. Com o trabalho. É, a partir de quando a gente casou, casamos muito novo, né? Eu não tinha nem 18 anos, ela não tinha 17 anos. Tanto é que eles vão fazer? 42. Não, daqui a 8 anos, 50. Eles falam que estão 42 anos. 42 anos de casado, né? 42 anos de casado. Eu não tenho isso de vida. Você já não pode dizer isso. Eu tenho 40. Então, pegamos junto, vamos trabalhar. Ela ia trabalhar na roça comigo, entendeu? Ela fazia o almoço e tal, levava pra roça e a gente ia trabalhar junto. Sempre trabalhamos junto, entendeu? Toninho, a gente já entrevistou, dito aqui, outros casais, né? E a gente sabe que trabalhar em família é legal, é bacana, mas também tem seus desafios, né? E você dizendo assim agora, que desde antes, lá na roça, já trabalhava com a dita, sempre juntos. Como é que vocês conseguem fazer dessa parceria casal-empresarial um sucesso? Olha, é assim, eu acho que precisa separar as coisas, né? Hoje, às vezes, as pessoas falam, pô, é fácil, né? Hoje você tem uma empresa e tal, tal. Não, mas era assim, desde o tempo da roça, você vai carpir aqui e eu carpo aqui. Você vai fazer isso e eu faço isso, entendeu? E assim, eu e ela nunca brigamos, nunca discutimos por dinheiro. Nunca discutimos por filhos. Que bacana isso. Se eu corrigia, ela aceitava, se ela corrigia, eu aceitava, né? E assim, o nosso trabalho hoje é na croissant. Saímos da croissant, aí... Não é trabalho. Esquece trabalho, aí desconecta, meu, aí se vão sair, vamos sair, se vão, né? Vamos passear, vamos passear, tomar uma, vamos tomar uma. Então, assim, ela vai fazer as coisas delas, eu vou fazer a minha. Então, assim, eu acho que isso dá muito certo, né? Que bom. E deu. Ah lá, e deu, tá dando há quantos anos, né? Então, eu acho que tem que ser assim. Uma dica até para esses casais que às vezes não conseguem parar de falar de trabalho até em casa, na mesa do café, sabe, leva para viagens, enfim, né? Você vai tomar um café de manhã cedo, você está falando de trabalho. Você vai almoçar, você está falando de trabalho. Você vai jantar, você está falando de trabalho. É, não. Então... Não fica saudável. Não fica saudável e... Você não consegue relaxar a mente, principalmente o casal, a família. Então, assim, eu e ela é dessa forma. Ah, vamos beber uma hoje, vamos. Ah, vamos jantar, vamos. É isso aí. Vamos para a fazenda? Chega na fazenda, às vezes ela fica muito preocupada com a croissant, né? Porque ela é preocupada com a croissant, né? Por tudo. Aí, nós vamos para a fazenda. Aí, eu chego lá, sábado, sábado da tarde, domingo cedo. Poxa, velho, você nem lembrou da croissant. Sabe por quê? Porque você... Relaxou. Você dá uma relaxada e precisa disso. Precisa. Porque o dia a dia não é fácil, é estressante, né? Sim, sim. Então, eu acho que tem que ter essa separação. Você, Torinha, aquele dia contou para o Beto, nosso sócio, né, André? Que, aliás, gostou muito de você, deixou um abraço, tá, para vocês, que ele está viajando. Mas ele... Você contou lá uma história de pescador lá, de... Que você gosta de pescar... História de pescador. Foi a história, ele mostrou um peixe desse tamanho. Ah, tá. Você gosta de... Peixaria boa essa, brincadeira. Passa no Ceasa. Passa no Ceasa. Boa, boa. O que você faz para distrair a cabeça um pouco? Até a fazenda, enfim, o que vocês gostam de fazer juntos? Olha, assim, nós dois viajamos, não muito, né? Nós somos mais tranquilos. Assim, hoje, fazenda é o nosso hobby, é o nosso descanso, é o nosso reduto, né? Assim, você vai lá, você fica tranquilo, né? Tem um lago, você vai pegar um peixinho, você toma uma cerveja, tem um amigo, você bate-papo. Você gosta de receber os amigos lá? Adoro. É. Adoro. E soube que você já recebeu gente famosa lá, né? Festa sem amigo não é festa. Não é verdade. Não tem grande verdade. Festa sem gente, não tem festa. É mesmo. Ou tem festa, ou só eu e ela. Isso. O negócio tem que ser grande. É mesmo. E você recebe, porque a fazenda é imensa, né? É. Então, você recebe e já soube que recebeu gente famosa lá, né? É, eu nunca fui lá. Não foi lá, não foi lá, não foi lá, não foi lá, o André dos Reis. Isso. Mas ele, conta a história da fazenda um pouco, porque eu sei que a fazenda é a menina dos teus olhos, é algo que você, acho que vamos dizer, talvez materialmente falando, sempre quis. Sempre quis. Desde que a gente se casou, quando estávamos num sítio, ah, vamos trabalhar para comprar um pedaço de terra, um sitinho e tal e tal. Ah, já tinha essa intenção. Nós sempre tivemos esse pensamento, né? E isso, passaram muitos anos e em 2019 eu tive a oportunidade e a condição de comprar, né? Inclusive a fazenda do Juvenal Juvencio, o presidente de São Paulo, ali em Santa Rosa do Viterbo, né? Que ele cuidava muito bem da fazenda, era um homem muito caprichoso. Que aí vocês mantiveram até o nome, né? Não, até o nome, tudo, né? Tudo que ele fez. Você negociou direto com ele? Não, né? Ele tinha falecido com os filhos dele. Ah, já tinha falecido. Porque ele disse que era uma figura, né? Não, era muito gente boa, não tive o prazer de conhecer ele. E ele é da cidade de Santa Rosa. Ah, é de lá. Ele é natural de lá. Legal. Mas disse que era muito gente boa, né? Então, assim, a gente... Hoje a gente mantém aquela história, né? Inclusive os filhos dele, pô, mandaram uma maquete do Morumbi pra mim, agradecendo. Que legal. Agradecendo, né? Virou uma amizade também. Virou uma amizade. Quase que virou casaca, né? É. Quase que saiu de palmeirense. Foi você no olhão, não, não. Ainda sou palmeirense. Você é palmeirense aí? Sou palmeirense. Eu lembro que você falou alguma coisa do Ratinho ou eu viajei? Viajei. Ratinho Eduardo Costa. Não, o Ratinho esteve aqui na Brasa, né? Mas lá teve o Eduardo Costa, né? Já foi cantar. Ah, eu lembro que você tinha falado alguma coisa do Eduardo Costa, é o cantor sertanejo. Ela fez uma puta festa pra mim de 60 anos, né? Ah, foi na sua festa de 60 anos? Eu não queria falar a idade, mas agora eu falei, né? Minha idade é de 60 anos. Ah, vocês estão super jovens. Eu quero chegar aos 60 assim. Eu também. Né? Eu tô tomando uísque comigo aqui. É? Pode falar no ar isso? Pode falar. Por mim. Eu corto depois. Não, corto. Mas nós já tomamos três doses de uísque hoje em dia. Eita, dois. Eu tomei três. Acho que ele... Mas tô bem, então, Salta. Tá tudo certinho. Ela vai fazer, inclusive, uma festa de aniversário. Eu não vou falar a idade dela. Mas ela vai fazer. Ela falou que não queria, mas eu falei, tem que fazer sim. Odita, faz. Porque não é isso que a gente faz 20 anos. Então, faz sim, Odita. Gostei dos 20 anos. Exatamente. Odita. Só não pode falar a idade, né? Não, eu não falei a idade. Eu falei, ela vai fazer uma festa e tudo mais. Eu quase falei. Quase, né? Não, você não falou porque, assim, o segredo foi assim. Você tem um combinado entre você e ela. Ela foi assim, ó. Eu não falo, mas você me chama pra festa. É, exatamente. Pode chamar por uma troca. Pode chamar. Uma troca justa, né? Você tem uma musiquinha ao vivo ali de uma banda meio ruim também. Olha lá. Eu conheço aí uma banda. Vai ter uma bandinha. É, é só vocês não ligarem pra qualidade, né, Lucas? Se esquecer da qualidade, não é só bom. Até para, vocês são ótimos. Eu queria saber isso aqui, ó. Essa pergunta aqui que eu queria saber. O momento que vocês perceberam que vocês estavam fazendo sucesso. Vocês olharam e falaram assim, hum, tá dando certo isso aqui, gente. Acho que tá dando pra pagar bem as contas aqui. É, é. O momento que, assim, isso vem gradativamente, né? Dia a dia, ano pós anos. Às vezes você acaba nem percebendo. Quando você percebe, você já está no auge. Entendeu? Foi mais ou menos assim. Porque na correria do dia a dia, você não vê. E às vezes as pessoas falam pra você. Entendeu? É, né? Tipo, Dita, Antônio. Vocês sabem o grau que vocês já estão? Onde vocês estão? Daí eu, opa. Entendeu? Mas, assim, você vive na correria e você acaba não percebendo. Quando você vê... Se dá conta. Você se dá conta e já tá grande, né? Isso é legal. É muito gostoso. Quando você não percebe e as pessoas percebem e te acordam, tipo... Dita, acorda, né? Que você já tá lá em outro... Dá uma respirada que você já tá longe. Já foi longe. Mas pra mim é tudo igual, tudo normal. É isso que eu achei bacana. A gente comentou aqui no app do... Eu não vejo hoje uma diferença em mim. Você não se deslumbra com isso? Não, não vejo. Porque a gente comentou do carro que vocês chegaram e tal. Um carro muito bonito que chama a atenção. E eu e o André aqui comentando e tal. Achei que gostei muito, não? É. Achei que carneiro. E você agindo com uma naturalidade. É. Mas agora eu entendo muito porque te ouvindo agora, ouvindo um pouco da tua história. Porque vocês começaram realmente de maneira muito humilde. Isso que é legal. As pessoas às vezes veem vocês andando com o carro na rua aí. É. Ah lá, mais um herdeiro andando aí, não sei o quê. É bom as pessoas saberem a história. Pra ver que vocês começaram lá de baixo. Começaram na casa de vocês. Trabalharam na roça. Você vê. É. Tiveram persistência, né? E tiveram boas ideias, obviamente. Usaram a cabeça e a mão, né? Bem isso. E você começa trabalhando tanto que você não dá conta, né? Do que você tá fazendo. Vai crescendo, vai crescendo. Do que você é. Porque você fica envolvido no trabalho. Isso é muito gostoso. A gente trabalha tanto que... Não é. Eu não quero fama, essas coisas. Não. Eu quero trabalhar. Eu quero vencer na vida. Isso é gostoso. Trabalhando. E ser reconhecido pela qualidade do seu produto também. É bem isso. Odita, e vocês começaram ali de maneira muito simples. Mas os filhos vivenciaram, claro, esse crescimento. Sim. Mas vamos dizer que já pegaram o negócio também andando e tudo mais, né? Como é que vocês... Cresceram ali, né? É. Cresceram ali no meio. E como é que vocês educam eles no sentido... Eles, né? No sentido de saber administrar o dinheiro, a fama, né? Como que vocês trabalham com essa questão? Eu sou uma mãe assim, mas das antigas, entendeu? Tipo, eu falo, filho, por mais que vocês cresçam, nunca maltrate ninguém. Nunca passe por cima de ninguém. É. Nunca humilhe ninguém. Então, respeite o idoso, respeite a criança, respeite a pessoa mais humilde, respeite o seu superior, entendeu? Porque eu sou evangélica. Uhum. E na Bíblia, na igreja, eles me ensinaram o seguinte. A gente tem que colocar a melhor roupa pra ir receber um juiz. Sim. Entendeu? Ah, sim. Então, pra você ir pra igreja, você tem que colocar a sua melhor roupa. Dar o seu melhor, exatamente. Entendeu? Que você vai receber a Deus. É. Não é verdade? Então, eu passo isso pra eles. E na nossa vida, tem pessoas mais que a gente. Entendeu? Uhum. Então, você tem que aprender o seu lugar. A hierarquia. A respeitar. Uhum. Então, eu ensino tudo isso pra eles. Uhum. E ensino desde a pessoa mais humilde, trata igual. O dinheiro do mais humilde é igual. Tipo, eu trato a pessoa humilde igual o dinheiro dele. Claro. E o dinheiro do prefeito de Natuba. Natuba. Sem distinção. Sem distinção. É igual. São iguais. Sim, é o mesmo dinheiro. Entendeu? É bacana manter, né, André? Porque não é todo mundo que tem esse equilíbrio emocional. Não, não é. De quando cresce, a conta engorda, né, André? E se manter essa humildade. É o equilíbrio mesmo, né? Isso não existe na nossa família. Eu não deixo. Que bom. Eu não deixo. Por isso que são filhos tão valorosos que, inclusive, fizeram... Cuidam hoje de outros negócios da gestão, do grupo, né? Quais são? Quais são? Nós temos, André, a Croa Saicia, claro. A BFS, que é Calabresa, e Bacon, né? A venda. Temos a Marmoraria Maria Carolina. O que que dá? Leva o mesmo nome que é a Fazenda, não é isso? E a Brasaburger, que é um sucesso, né? Nas lives, estava em toda a live dos famosos. Esses dias eu comprei. Hamburger da Brasaburger. Falei pra... Eu tava vendo, mas tinha lá outras marcas, que eu não vou falar o nome aqui, pra não dar audiência. Isso. Tinha lá a marca tal, marca tal, marca tal. Eu vi Brasaburger. Falei, vou comprar Brasaburger aqui, ó. Claro. É o parceiro nosso. Que gravou com a gente, vocês sabem que há sete anos... De gravar com a gente, antes de vocês terem a sede ali já em Daiatuba, né? Verdade. É. E eu lembro que... No começo quase ali, né? Quem será que... Sete ou não? A Brasa tem sete anos. Ah, então foi no começo. Tinha acabado de começar. Em 2015? A gente gravou em 2015. Olha. A gente pegou ali os primeiros passos de vocês. Que legal. Porque foi um... Veio um funcionário de vocês, veio pagar. Veio pagar lá na... É, porque eu que... Recebi. E aí era cheque, e ele falou assim... Ah, você pode preencher o cheque? Eu... Ai, querido. Na sua frente ainda. Aí eu... Não posso errar. Era dez cheques. Não posso errar, não posso errar. E só que... Eu lembro que eu fui gravar lá. É, eu recebi ele lá. Acho que era um funcionário. E ele veio e tudo, e ficou... Ficou marcado na minha cabeça. Isso é legal. Porque vocês vieram também, que ele veio. E no começo, a gente... No começo, a nossa sede não era aqui. Então, assim... Era muito bonito, era muito arrumadinho, mas era... Também começamos pequeno. Era pequeno. Era uma casa, entendeu? A gente até sinto saudade, às vezes, de lá, que era tudo pequenininho, assim. Mas, é... E quando as pessoas vinham, a gente ficava meio receoso. Ó, será que a pessoa vai julgar a gente e tudo mais? Então, não. Chegaram, foi tranquilo. Sentou lá, tal, não sei o que. Foi super de boa. É, nunca julguem pelas aparências. Exatamente, é. Nunca julguem pelas aparências. Até porque, hoje, estamos aqui, tá vendo? E eu sempre costumo dizer o seguinte. O dinheiro não muda o homem. Só mostra quem ele é. É verdade. Isso é verdade. Porque daí dá poder e você vai ver quem ele é. Aí você vai ver, né? É. E é o que ela estava falando. Às vezes, as pessoas falam, pô, Toninho... Toninho é igual a todo mundo. É, você é muito humilde, muito... Não muda nada, entendeu? O casal, e agora conhecendo a Dita também, eu vejo que é um casal realmente raiz, pé no chão, crescendo de uma maneira super honesta, trabalhando muito, por isso que não se deixa levar por esses bens materiais. É gostoso quem não gosta de ter um bom carro, quem não gosta de ter uma boa casa, quem não gosta de comer mais, de tomar boa cachaça, né? Isso, eu acho que você trabalha pra isso, né? Faz parte, né? Faz parte, mas não deixar como uma... Ah lá, eu conheço a pessoa aí. A esposa do André é essa moça. Eu conheço essa moça. É a linda, Brita. É a linda. Não, ela... Ela que apresentava o programa na época. Olha que legal. Agora quem fez, eu não me lembro. Roberta... Ah, vamos descobrir já já. Eu sei que eu que editei. O Roberto. Se você pôr um áudio aí, a gente... Legal. Aí, foi há sete anos atrás. Sete anos. Isso, há sete anos. Falta. Oito anos, Roberta. Oito anos, Roberta Gregório? Meu Deus, que... Oito anos, então... Oito anos. Foi em 2015? Nossa, é, a gente um ano só. Nossa, tá na hora de vocês fazerem outro live. Agora eu gostei. Tá bem diferente. Isso mesmo. Estamos à disposição. Tá diferente. Ainda era bem manual. Era bem manual. Mas você sabe... Ele tá lá até hoje. Cresceu muito, tá? O João Antônio é o filho. É, esse é o filho. Você sabe que eu lembro... Agora eu tô vendo as imagens. Eu que editei essa matéria. Eu era editor na época. Ficou lindo, né? A gente era sócio, mas era como vocês falaram. No começo, não tinha todo mundo, um monte de gente fazendo. Não, não, não. Então era... Eu filmava, eu editava, ele vendia, ele ia e isso aqui é a subiágua, né? Mas isso que é gostoso e você passa a valorizar, né? Sim. Quando a gente começou a crescer a croissant, eu que fazia entrega no Rio. É, então. Eu ia com o caminhão, ia com o motorista, os meus filhos, você entendeu? Então, na verdade, hoje eles sabem, eles acompanhou a dificuldade, o crescimento, né? Pra chegar onde chegou. Isso que é bacana. Então hoje, um cuida aqui, um cuida ali, um cuida lá. A gente tem o Antônio Júnior, que apareceu aí, o Antônio Esposito Júnior, que cuida da Brasa Burger, a Ellen, que cuida da BFS, certo? Sim. E temos o Eder, que tá lá na croissant. Na croissant. Quer dizer, todos ali encaminhados no negócio também. Todos. E a Brasa surgiu depois da Croissant Essia, mas se tornou uma potência também. É grande, né? É grande. Tá em todo lugar, bicho. É, hoje a Brasa... Ela é a quarta do Estado de São Paulo. Olha. É porque, assim, eu... É a segunda do Estado de São Paulo e a quinta do Brasil. É comum eu ver isso no mercado do Brasil. Isso é pela revista News. E eu lembro quando a gente gravou, vocês estavam no começo, né? Sim. Então, com o tempo, começou a aparecer nos lugares. Falei, ah, que legal. Aí foi vendo como foi crescendo, né? Daí surge depois. E a gente não fazia ideia, né? Que era ligado à croissant, então... E que legal, a gente tá tendo o privilégio de hoje conhecer. Quando eu conheci, eu falei pra você lá pessoalmente, fiquei muito contente. É como se fosse esse, ah, você quer conhecer um artista. Porque é admirável ver, sabe? Porque chama atenção demais quando a gente passa ali pela rodovia. Eles falam, poxa, que potência. O André chegou a pensar que fosse até franquia, uma coisa... Eu achei que fosse uma coisa... Eu juro, eu achava que era uma fábrica francesa, alguma coisa assim. E achei, mas que legal a raiz de tudo isso, né? É uma coisa besta minha, né? É, a gente já pega e associa a coisa de fora. É porque croissant, né? Eu achava, não sei porquê. E fiquei muito feliz. E agora faz sentido, porque é verde e amarelo, né? É. Mas que bom que você pensava assim, né? É. Porque senão ele viu grande o negócio, né? Aí você encontrou dois... Dois pequenininhos. Dois pequenininhos. Só se for de estatura, né, meu filho? Mas vocês, como eu disse, se fazem pequeno para se tornarem grandes naquilo que são. Quando vocês mudam... 2018 que mudou para essa fábrica nova? 2019. É, final de 2018. É, 18 ali. O que que isso, assim, impactou no negócio? Porque o negócio toma uma proporção também maior, né? O que que isso impactou em crescimento e tudo mais, Toninho? É, a gente mudou ali no final de 2018. Então, assim, você tinha... Você vinha de um prédio bem mais pequeno e tal e tal. E eu sempre falava para o Sérgio, para ela, falou... Bem, vamos mudar para um negócio gigante. É a mesma coisa você estar andando num fusca e pegar uma carreta. Né? Então, você imagina, você tem que elevar a sua venda, você tem que... Porque os custos, automaticamente, a coisa sobe demais. Lógico. E, por infelicidade, 2020, pandemia. A pandemia. A pandemia. A pandemia, né? Não foi fácil atravessar os dois anos ali, um ano e meio, dois anos, né? Porque a gente vende para cantina, escola lá. Fechou tudo. Por mais que o super gastronômico não tenha se afetado. Assim, a gente vende em supermercado, só que é uma parte pequena. Mas a nossa venda é, né? É isso que eu ia perguntar, quais são os seus principais clientes, né? É, hoje é bar, lanchonete, cantina de escola, conveniência, né? Então, assim, mercado a gente vende, mas não é... É uma fatia muito pequena, entendeu? Porque a gente ataca mais esse público, né? Sim. Tanto é que por isso que a gente teve a ideia de abrir as lojas. Sim. Qual a ideia de abrir as lojas? De atender o público final. É você que vai comprar, é você que vai comprar. Muitas lojas. É a dona de casa. Hoje nós estamos com 19 lojas. 19 lojas. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo pode abrir, se quiser. 9 em São Paulo. 9 em São Paulo e aqui no interior, né? Inclusive abrimos, a última que abrimos foi aqui em Sorocaba. E tu tem programação? Ainda não pensamos, né? Pode pensar, pode, pode. Foi muito bom. E por que não? Então, assim, foi um público que a gente não atendia, né? É difícil quem vai no mercado comprar um pacote salgado. Primeiro porque é congelado. É. Né? Você fazer compra, não... As lojas é pra pessoa consumir lá? Não. É pessoa física, jurídica. Pra comprar pra... Compra, leva o pacotinho pra casa. Vai fazer o lanche da criança, vai fazer o lanche pro filho levar na escola. E é prático, né? Né? E franquia nunca foi um pensamento de vocês? Não. Nunca? Não. Hoje são todas as lojas próprias. Vocês querem lojas próprias, né? São 19. É um número muito expressivo, né? É, pô. É. Eu acho que temos agora uma previsão até fevereiro de abrir mais 9. Perfeito. Olha que legal, mano. Que legal. Nossa, Deus. Que sucesso. Se tiver... Porque é um negócio bacana, né? A pessoa vai lá comprar. Pô, legal. Leva pra casa. Aça. Os teus salgados mini, né? Sim. Faz uma confraternização ali. É gostoso porque eles até falaram que o Sérgio falou. O Sérgio acho que tá aqui vendo a gente. Sérgio. Sérgio. Você falou, Sérgio. Que o aniversário aqui que a gente faz todo mês aqui, dos aniversários do mês e tal. Isso mesmo, mês pro mês. É, a gente foi comprar o salgado deles lá. Boa. Eu sou a favor. Eu tô... Porque sempre vem frito, 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 frito. Ah, eu não tenho vesícula mais, meu Deus. Eu tenho que comer assado. Não, boa ideia. Então, se o Sérgio falou, tá falado. Então, pronto. Aliás, sobre parceiros, né? Vocês hoje empregam quantas pessoas em todas as quatro empresas de vocês? Ah, uns 1.300 colaboradores, né? Direto. Pois é. Direto. Tô de ouvir que você, quando tem acima de 1.000 colaboradores, aí sim você pode ser titulado CEO, né? De um negócio. Ah, é? É, eu vi isso. Porque aí eu fico na dúvida do CEO, né? Eu não sei desse negócio de CEO, não. CEO. Eu vejo empresa e tem duas pessoas. Ah, não. O CEO e a... Pois é. Mas parece que o certo vai dizer... Então, mais de 1.000, 1.300 colaboradores. Pois é. Nossa, nossa empresa. E o que vocês, assim, aplicam pra esses colaboradores em nível de treinamentos, pra que eles estejam sempre satisfeitos, trabalhando felizes? A Dita já falou sobre isso comigo hoje. E ela sabe bem. É, nós conversamos um pouco, né? Tem que ter muito carinho, muito papo, né? Tem que conversar bastante. Ver onde que tá as dificuldades neles, né? Porque, assim, uma empresa tem vários tipos de serviço, de trabalho, né? Então, um encaixa aqui, outro encaixa ali, sabe? Um vai melhor aqui, outro melhor ali. E você sabe, a empresa de salgado tem muito tipo de serviço, né? Tem o fechar o salgado, tem o cozinhar o recheio. Então, é cada um leva jeito praquilo, entendeu? Sim. Tipo, outro pro pão de queijo, né? Então, você tem que olhar o perfil de cada um e colocar ele naquele lugar que você sabe que vai dar certo. Legal. Né? Treinar, né? Treinar ele ali. E se não der certo, você vai conversando, vai tentando e dá certo. No fim, acaba dando tudo certo, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Ô, Didi, quando eu falo de quatro empresas, você falou assim que vai em todas elas ou você é mais na croissant? Não, olha, tem empresa tipo a Brasaburgas. Acho que faz uns dois anos que eu não vou lá, porque lá é mais maquinário. Ah, tá. Entendeu? Então, não exige tanto do funcionário. Porque você colocou os produtos na máquina, ela já vai cortando e vai fazendo. Sim, automaticamente. Agora, o manual, pra você ter uma qualidade de produto, é muito difícil. Se a pessoa entra, ela vai demorar pelo menos mais de meses pra aprender a fechar um salgado. Ah, é? Porque senão você vai ter muita variação de qualidade, entendeu? Sim. Vai ter salgado maior, menor, mal fechado, bem fechado. É muito difícil. Gosto do padrão. Então, eu procuro ficar mais na croissant, por ser manual. Na produção mesmo, né? Produção. Que é artesanal. Que é mais artesanal, porque já tentamos com máquina, mas a máquina não faz igual o manual. Não. Então, esse é um segredo. O recheio são todos a base de creme na máquina. Olha. Quando você faz manual, você pode colocar um frango mais sequinho, o requeijão separado. Eu sou fã da esquina de carne. Nossa, eu comi o hambúrguer. Nossa. O hambúrguer eu comi agora ali, rapaz. Né, Lucas? O Lucas comeu uns quatro hambúrguer, viu, Rita? Não. Ele comeu uns quatro, cinco. O Gugu comeu também. Eu não sou contra as máquinas, não. Os fabricantes de máquina, muito bom. Eu trabalho com máquinas, né? Sim. Também. Tem muitas máquinas na croissant também. Só que na parte final, é manual. E você sabe que teve uma época, ali por 2016, acho, 16. 17, teve um boom dessas máquinas de salgado, né? Vocês devem... Que vendem programas de televisão, né? Hã? Aquelas que vendem programa de TV e tudo, aquelas máquinas portátilas? É, começou meio que deu um boom, assim, porque foi uma época que aumentou o desemprego aqui no Brasil. Isso. E a galera começou a fazer muito salgado. Essa época foi boa pra vocês, assim? Vocês cresceram mais ou foi uma dificuldade? Muita gente entrando no meio. Ajudou bem, ajudou bem, assim. Temos muitas máquinas que faz, mas tem uns produtos que não dá certo na máquina. Que deve ter entrado muita gente no mercado, né? Por mais que você tente, eu já levei máquinas lá pra mim testar, entendeu? Falei, se for boa, eu vou ficar. Claro. Mas não deu certo. Sim. Não deu. Porque o produto não é o mesmo. Vai mais massa. O manual vai menos massa. Você come um salgado com bem pouquinha massa. É. E o maquinário, não. Muita massa. Salgado frito, até, é legal, né? Mas o salgado de massa assada não dá certo. E o croissant também tem que saber fazer certinho também, senão ele fica desfazendo tudo, né? Sim, também. É aquela coisa, você morde e já bora bem, às vezes, né? É, quando ele é muito folhado, eu tenho cliente que não gosta. É porque é muito... Ele prefere uma massa semifolhada. Quando você pega uma massa, lógico que eu sei fazer. Sim. Mas um totalmente folhado, o pessoal vai comer, se suja tudo. É, eu não gosto assim, não. Eu fazia no começo. Aí o cliente falou, Dita, eu prefiro a semifolhada. Legal. Agora, Dito, o que combina com o salgado, a gente sabe, é refrigerante, o suco, né? Com certeza. Cafézinho. Cafézinho. E agora a gente vai falar de um suco de qualidade. Sim. Que é de um pessoal também que vocês têm que conhecer, que é o pessoal da Biolef. Exatamente. Tá? Que a gente falou no começo, agora a gente vai falar dos sucos, os sabores e tudo mais. Volto daqui a pouco pra vocês dois, voltamos, pra saber quais são as novidades que vêm na linha de produtos. Vai pensando enquanto isso. Você tá namorando? É, Jesus. Ah. Tá escrito aqui. Achei que você tava. Olha só, eu tô, como diz, é, aqui quando coloca, tem gente que faz aliança com coisa que não presta. Até com gente que não presta. Mas eu tô com Jesus, filho. Aí ele é o concurso, não tem igual pra eles, entendeu? É, a minha aliança é a sua presta. A Lívia, pelo amor de Deus, eu falei, tem jeito, não é o problema do caso, tá? Não, a Lívia é maravilhosa, minha esposa é maravilhosa, linda, tá agora, ela tá toda... Ah, recalchutada. É, é ele que tá falando. A Lívia, desculpa, mas não tem que tratar bem a esposa, quer fazer uma cirurgiazinha, quer fazer não sei o que, é só uma forma de amar. Não, é lógico, ela já era linda, agora ela tá mais linda, e ela é mãe do meu filho, Então aí... Mãe do meu filho, coisa que eu mais amo no mundo de tudo, não tem nada que eu ame menos que o meu filho. E o Lucas se matando de... É porque você falou recalchutada, tu falinha. Ah, é o meu recalchutada com muito carinho, assim. Eu falo remendada, ué. Eu falo ela, remendada, eu criei um perfil pra ela até num stream, assim, coloquei remendada. Coitado. Ela leva na esportiva, você conhece a Lívia, né? Ela tá exata. Um beijo, amor, um beijo. Vamos falar da Bioleve, gente? A Bioleve, que esse ano agora aqui completou 30 anos. 2024. É, 2024, nós estamos em 2024. Isso. E muita excelência e inovação aí da Bioleve, e que em 2023 teve um ano de muitas conquistas, tá? E é claro que a gente, eles, nós, preparamos pro aniversário campanhas super vibrantes e ações também exclusivas, tá? Pra todos os clientes e consumidores, viu? Por quê? É pra reafirmar o compromisso de fornecer água mineral e bebidas de alta qualidade pro mercado. Né? E aqui a gente vai apresentar o quê? Os sucos, os refrescos da linha Bioleve, tá? 100% produzidos com água mineral Bioleve e enriquecida com vitamina C. É uma opção pra garantir a hidratação e suprir parte das necessidades diárias de vitamina C que a gente precisa, tá? E também é refrescante pronto pra beber, né, André? É uma delícia. Uma delícia. A gente sempre deixa aqui na geladeira aqui, toma no almoço, café da tarde. É geladinho. Geladinho é gostoso. A pessoa fica aí tomando as coisas que às vezes não faz bem, né? É verdade. Entendeu? Tem que tomar coisa que a gente sabe que ele procede. Que é saudável, que é gostoso. Por que você bateu no meu braço? Pra você continuar, querido Alí. Ah, era pra continuar o texto? Exatamente. Não, eu não leio o TP, o Samuel é que vai ler o TP. Vai, vamos lá. Ele bateu no meu braço aqui. É, discretamente. Pra dizer que é formulado por 50% menos açúcar que sua versão anterior. E os refrescos Bioleve estão disponíveis em embalagens práticas de um litro, né, André? É, pra você continuar lendo. Bom, continuar. E 390 ml com variedade de sabores, tá? E você encontra no sabor, André, olha lá. Frutas cítricas, frutas tropicais, maçã, abacaxi, hortelã, uva. Uva, é. Pra criançada levar, leva o suquinho Bioleve e leva e come o salgado da croissant. Da croissant e companhia. Exatamente. Combinação perfeita. Tem também de limonada suíça, cerola, laranja e açaí com guaraná. Isso é pra deixar lá em cima, né, vibrando. É a alegria do povo, né? A alegria do povo, tô falando. Quer saber mais, gente, sobre essa linha incrível de sucos da Bioleve? Acesse o site que tá aparecendo bem aqui, tá vendo? É aqui. Então, vai aí pro site da Bioleve e saiba de todos os sabores. E leve a Bioleve pro seu mercado, né, André? Sim, pro seu mercado. Pra sua casa. Pra sua cantina, pra sua casa. Pra barzinho, pra tudo. Pro lanche da escola da criança. Você sabe que quando eu ficar mais velho, eu quero ter um boteco. Entendeu? Eu quero ter um boteco. Botequinho, eu quero colocar jaleco, colocar uma caneta bique aqui, assim. E ficar lá. Legal. Entendeu? Então, aí eu vou vender. Os querfres, os salgados. Moçã e suco Bioleve. E eu quero que ele me contem a cachaça que ele tomou. Quando ele soube, ele achou o nome. Pra eu poder vender lá também. Isso. Entendeu? Fala aí. Boas ideias vai ser o nome do bar. O nome do bar vai ser Boas Ideias. Boas Ideias. Pronto. Boa. Pronto. Tá definido. É um negócio. Toninho vai ser meu sócio. Vambora. E Toninho. Vambora. Deixamos uma perguntinha aqui antes do nosso patrocinador. Que é sobre as novidades, né, Dita? Você acha que não para de criar, né? Imagina mais de 20 anos e testa uma fórmula e testa outra e tal. E que novidades vem aí? Mas também não poderemos deixar de falar da Bioleve, né? Eu gostei muito dessa água, viu? Gostou? É uma água boa. Parece que eu já vi até um comercial que ela é boa pra ajudar no emagrecimento. Pessoal, ela é uma água mais saudável. Eles servem tudo com o tempo. Gente, é legal. Gostei da ideia. Tomei o suquinho que você me deu ali no intervalo. Muito bom. Gostei. Olha lá, ó. Ó, a Bioleve. Gostei. Dita, expósito, falando, elogiando vocês. Eu gostei. De verdade. E de produto de qualidade ela entende, né, papai? Ah, tá vendo? Paladar é comigo mesmo. Olha lá. Exatamente. Ela sabe que eles sabem degustar um produto de qualidade. É apreciar o que é bom, né? Exato. Ah, eu gosto de apreciar o que é bom. É. Gosto de falar do que é bom, né? É. Como que a gente vai falar de uma coisa ruim? Daí não é legal. Não faço como isso. E você agradar o paladar dos outros não é da tarefa mais fácil, não, né? Não, não. É muito difícil. Você sabe cozinhar, Samuel? Não. Eu não sei cozinhar nada. Eu não sei cozinhar um ovo. Mas a dona Kika... Eu ia falar que aqui nós temos um cozinheiro de mão cheia agora, viu? Ali, ó. Aquele rapazinho com deficiência de cabelo. O Guz. Rapaz. Ah, é? Cozinha bem, viu? O que você achou do salgado, Guz? Maravilhoso. Maravilhoso. Ó, ele teve já bar. Já teve bar. Já teve... Ele também. É. Bar. Era quadra, né? A quadra. E ele vendia croissant, não vendia? Vendia. Vendia bem, não vendia? Vendia bem. Ixi, mentiroso. Mas ele vendia salgado e não era tão bom quanto o da croissant. Que não era croissant. Eu sei que não. Mas agora, agora se ele tiver de novo, vai ser... Vai ser... Vai ser isso. Daí vai ser sucesso. Vai ser croissant. Vai ser croissant. Eu falei pra ele pra gente abrir de novo o bar dele. É só que aqui... Agora tem que ser croissant. Agora vai ser croissant. É, e o único diferencial é pra ser sucesso, né, gente? Tem que ser sucesso. Exatamente. Mas como a Bioleve também, né? Tem que ser sucesso. Mas tem muitas novidades pra gente. Bioleve e também croissant. Croissant. Combinação perfeita. Ah, pode... Quem sabe surge uma parceria aí, ó. Né? Não. É, então. É, ó, nada é à toa. É, porque eles vão patrocinar aqui. Eles falaram. É. No mínimo a gente vai colocar a marca deles. Mesmo que eles não queiram patrocinar. Mas nós vamos colocar. A gente coloca. Nós não vamos colocar. Isso. Até o cenário ali já deixei. Achei bonito do jeito que tá ali, ó. Mostrando a croissant. E... E vem novidades aí. Então, né? A gente tá sempre inovando, né? Você não pode parar no tempo. Pode não. Esse dia eu tava conversando com uma amiga minha e ela falou assim, ah, Edita, eu comi um bolo de goiabada. Ela falou, mas você acredita que a goiabada ficou no meio do bolo e requeijão em cima? Aí eu falei, a gente tem a croissant já, o Romeo e Julieta, né? Que é... Aí eu pensei, nossa, uma massa salgada com folhado, né? Com requeijão, com uma mussarelinha e uma goiabada. Menino, aí eu falei, faz. Aí eu falei com o meu gerente lá, o José Augusto, né? Eu falei, produz isso pra mim. Ficou muito bom. Levei um pacote pra casa. É. É uma delícia. Então, você tem... Corando no Goiás, ó. Você tem que ouvir os... Assim, ver as pessoas falando e ver... Entender o paladar da pessoa e você já... E trabalhando em ideias, né? Corre lá e faz, né? O Antônio, voltando atrás, né? Ele casou comigo, não gostava de pimenta. Minha família é da pimenta. Pimenta. Meu pai, minha mãe sempre foram da pimenta. Hoje, ele gosta mais de pimenta do que eu. Ah, você vê. E um dia eu tava no mercado e eu tava... Aí você não gostar. Eu tava no mercado e tava vendo duas senhoras comprando um produto, né? No mercado. Elas estavam do meu lado. Aí uma falou assim, não compra esse produto porque ele é muito apimentado. Aí a outra falou assim, e esse é muito salgado. Então, a gente é muito observadora, ficou olhando. Cheguei em casa e falei, amor, tira a pimenta do seu produto. Porque tem cliente que não gosta. É melhor ele colocar do que a gente colocar. Então, eu não posso ir só no meu paladar. Eu tenho que... É o que ele tava falando. A gente tem que ir no paladar, né? Do pessoal também. É. Não só da gente. É. Porque eu amo pimenta. Ele ama pimenta. Mas se colocar o gosto de vocês... Se deixar por mim, o negócio é forte. Se deixasse por mim, ia ter tudo de chocolate. Quem que teve a ideia de fazer o croissant de chocolate? Você, Dita? Também. Que ficou bom, hein? É gostoso, né? Nossa, essa combinação perfeita. É um dos salgados que eu adoro, o sal com doce. É. Eu também. Eu sou apaixonada. E a massa ainda do croissant, que é bem leve. Bem leve. Nossa, muito bom, né? É quentinha. Não, tava ali. Nossa. Eu achei, eu consegui resgatar um ali. Ele fica assim, amor, você tá comendo demais. Você come demais. Eu amo doce e doce. Mas você treina, né, Kika? Que eu vejo lá no seu Instagram. Então tá tudo certo. Mas eu como, você acredita? Eu sou de comer, assim, um salgado. Mas não faz mal nenhum você comer e treinar. É. Agora, se você vai comendo, comendo e não faz nada, qualquer tipo de coisa que você comer, né? Só engorda. Só vai engordando. Verdade. Agora, se você comer com qualidade. Tem que balançar, né? Então nós podemos vender. Tem que balançar na vida, né? Tem equilíbrio. Você pode comer tudo. Salgados da croissant. Mas não exagerar. Salgados da croissant nas academias. Nas academias. Que vai vender horrores, porque a pessoa tá lá treinando, compra um salgado. Não, pode comer, é vontade, você tá treinando. Vocês pensam, aliás, em alguma coisa, até aproveitando esse gancho do André, na linha integral, ou já tem, não sei. A gente tem. Tem na linha integral. Tem alguns, mas a gente tá pensando em fazer mais, né? Que tá crescendo esse mercado. Porque é, cresce a cada dia, né? É. Você vê que cresce. Então já tem uma linha e estão pensando em lançar mais coisas. Estão pensando em aumentar. Porque realmente é um mercado muito interessante. Tá crescendo muito, muito interessante. A gente tem, a gente tem, a gente tem visto que tem, tem crescido a procura, entendeu? Então, no mínimo, vegetariano, né? É uma coisa que é vegano, é um pouco mais difícil de ser, né? É. A gente conhece o Henrique aqui, que é. Esses dias a gente tava, tem um outro cliente nosso que vende salgadinhos. A Catina, né? Vende salgadinhos. Aí a gente tava aqui, o Henrique, ele fica olhando a embalagem pra ver se tem alguma coisa. E você tem qualquer coisa, ele não cola. É, qualquer coisa, ele olha. É, é difícil, é difícil. Mas o vegetariano já tem as frisões, mas é mais tranquilo, né? Pra quem faz dieta, massa integral também é boa. É muito bom. E qual que é o produto que mais sai, mais vendido de vocês, da linha croissant esse ano? Olha, hoje, tá entre a croissant, o hambúrguer e o pão de queijo. Assim, e os três tops. O hambúrguer é bom mesmo, hein, cara? Eu classificaria ele, a esfirra é muito boa. Então, vende bem, mas só que ela tá nos tops. Você pega os tops, é os três hoje que é. É, o hambúrguer eu gostei muito, cara. Agora, vocês, a BFS é isso, né? Vocês abrem esse negócio focado em calabresa? Bacon e calabresa. É. Escolheram ir pra esse ramo, abrir esse negócio, por quê? É, porque a gente já tinha a brasa. Que é hambúrguer. Isso, que já dominava muito bem. Né? Pô, o que que vai no lunch? Bacon. Aliás, meu preferido. Né? O que que vai numa pizza? Calabresa? É. É calabresa. Uma calabresa, você fazê-la ceboladinha, fritinha ali, pá, meu. É uma cervejinha, não precisa coisa melhor. É bom. Né? E a gente fez uma pesquisa de mercado e se vende muito, né? Lógico, hoje tem várias marcas top, né? Então, vamos entrar no meio. Né? Vamos entrar no meio, vamos trabalhar. E foi nisso, na pandemia, 21, tomando um uísque. A uísque, é. Veio outra ideia. Tomando um uísque. Veio outra ideia. Outra ideia. E eu e o Eder, meu filho. Ah, o seu filho. Vamos fazer, pai? Pô, será, será? Pera aí, hoje é domingo. Amanhã é segunda. Vai mudar a conversa? Não, não vai mudar a conversa. Então, segunda-feira nós começamos o projeto. E foi quando começou o projeto. E assim foi? Foi assim. Começou o projeto desse jeito, né? Tony, o Eder, o Júnior, o uísque. Você acha que não tem os trupicão, os pães, os empecilos, né? Que falaram, pô, mas foi assim? Não, não, não foi assim, não. Nem sempre acerta de primeira, né? Ficamos ali, até fizemos o galpão e tudo. E tá indo muito bem? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, você vê, só pra ter a documentação demorou quase um ano. Ah, processo. CIF, né? Serviço de proteção federal. Isso aí é difícil. Então, tem um processinho aí. E a marmoraria veio pra destoar um pouco do ramo gastronômico? É, o Toco e o Eder, né? Um dia chegou lá e falou, pai, comprou uma marmoraria. Eu falei, pai, nada a ver com o nosso negócio, né? Meio fora do contexto, né? Aí, não, pai, comprou lá, tá bom. Aí, tá bom tocar. Tocando, tão tocando. E tá legal, né? Que bom. Tá bacana. É um negócio à parte. A marmoraria é nova também no mercado? Nova, nova tem o quê? É. Dois anos também. Indaiatuba também? Indaiatuba. Indaiatuba. Legal. Indaiatuba é uma cidade muito boa, amigo. Ah, é bom negócio, né? Esse é o nosso negócio, é a nossa vida. Eu sempre preciso dizer, é bom você fazer aquilo que você gosta, aquilo que você sabe, aquilo que você entende, né? É. Às vezes a pessoa fala, pô, eu mexo com a tecnologia. Ah, sei lá, vou fazer salgado, ou eu vou montar uma fábrica de suco, ou eu vou... Amigo. Tem muita oportunidade, né? A oportunidade tá aí, mas a probabilidade de não dar certo é muito grande. Sim. Né? Porque, pô, ela vai lá e faz um salgado. É. Né? Ela sabe fazer um salgado, eu sei fazer um salgado. Tem propriedade pra isso, tem... Então você tem propriedade de ir lá, ensinar, pega o funcionário, explicar, ensinar da forma que tem que ser feito. É. Agora, quando você pega um negócio que você não tem muita noção, né? Ou aprende ou conta com pessoas que, né? É mais difícil. Vai depender exclusivamente dos colaboradores que você vai chegar no seu, você vai cobrar o quê? Exatamente. Né? É verdade. Você não tem muito como cobrar. Entendeu? E isso? Eles acharam muito uma hora, a gente já tá aí uma hora e quinze. Uma hora e quinze, viu? Só pra vocês saberem, uma hora e quinze. Já viu o dígito, você tá achando que ia ser rápido, né? Quinze minutos. A gente já tá partindo pra liberar eles, que eles vão descansar. É, que vocês vão lá pra fazenda. Que hoje a gente tá gravando aqui, é sexta-feira, eles vão descansar, vão pra fazenda. E tem que ir mesmo, tem que trabalhar, mas tem que ir descansar. Tem um barrilzinho de chope esperando ele. Ô, idoso. Para de falar essas coisas, Toninho, que eu tenho que ficar trabalhando aqui, ó. Ele tem aí no podcast ao vivo pra fazer. Eu convidei, eu convidei vocês. Ó, mas nós vamos embarcar. Eu convidei, eu convidei a pessoa errada, porque eles... Não, eu convidei vocês. Os dois, ele e o Beto não são chegados. Eu não sou muito de beber, mas eu bebo água e zúcula com a tita. Não, mas não tem problema. Meu amigo, o lá só tá lá. Lá cabe o mundo. Mas comer eu como, tá? Oxi. Então tá bom. Ah, comida não falta. Não é... Churrasqueiro lá só tem cinco. Meu Deus, pronto. Ah, bem tranquilo. Olha lá, ó. Se vocês quiserem, se quiserem um showzinho lá. Olha lá, show, show lá, Gugu, Duquinha. Se quiserem um showzinho lá, a gente vai de graça só. Toma um negocinho, como é que tá lá pra nós? Partiu Santa Rosa do Interbo. Santa Rosa do Interbo. Isso. Não, a gente toca em casamento, festa de debutante. Não, velório não, pá. É, velório. Não, não. Se chamar, vai, né? Se chamar, vai. É que a gente toca casamento, velório, que é quase mesmo... Quer dizer, não é mentira. É, rapaz. É, a gente toca velório, festa de aniversário. Sábado que vem, a gente vai tocar no aniversário, né, Lucas? Mas a gente vai tocar também no Dia das Crianças, vai tocar numa festa beneficente pra crianças e tudo mais. Ah, é legal, é legal. Tô com pra todo lado aí. Tem uns contatos, olha o que quiser ir, as portas aí tão abertas. Obrigado. Tamo dentro. Obrigado pelo carinho de vocês. Agora, Tony, caminhando pra encerrar, mas quando você pensa naquele menino que trabalhava na roça ali com a esposa, que tava ali desde o começo com você, e você se depara com a grandiosidade de tudo que você conquistou, vocês conquistaram juntos até aqui, né? Uma empresa que é uma das maiores do Brasil de salgados, 19 lojas, outros negócios nasceram administrados pelos filhos, bom carro, a fazenda que você sempre sonhou, quer dizer, bens materiais que o dinheiro, através de um trabalho muito honesto e árduo, proporcionou. Qual o seu sentimento em relação a tudo que até aqui você conquistou e ainda vai conquistar? O meu sentimento é só agradecimento a Deus, porque quando você olha uma pessoa sem estudo, sem faculdade, sem nada, e poder conquistar o que a gente conquistou, então assim, eu acho que Deus só usou o Toninho pra reger as coisas, né? Um instrumento ali, né? Porque quando você olha e fala, qual a minha capacidade? A gente é limitado, né? A gente é limitado. Sim. Então, eu acho que só agradecimento a Deus. Amém. É, me dá essa honra, né? Fé, coragem, não desistir nunca, né? Não desista dos teus sonhos, não desista dos seus objetivos, entendeu? Que eu acho que todo mundo pode conquistar aquilo que ele almeja, entendeu? Tem uma pessoa que quer comprar um copo, a pessoa almeja uma bicicleta, outra almeja uma moto, outra. Então, isso vai de cada um. Ninguém é igual a ninguém, né? É, é verdade. Então, você tem que fazer aquilo que o seu coração... Construir sua própria história. Construir sua história, entendeu? É isso que, se eu tiver que passar alguma coisa pra alguém, é isso. Muito bonito. É isso que, com certeza, tem feito vocês crescerem tanto assim, com humildade, né, André? É isso aí, dá pra ver que eles são, estão aqui com a gente desde manhã, super tranquilos aqui, pacientes, que a gente teve que montar o cenário aqui, que a gente gravou umas coisas, depois ficaram tranquilos ali. Aliás, eu quero agradecer, porque a gente falou dos colaboradores rapidamente, mas agradecer o Sérgio, que foi muito querido. E ele, você falou pra mim, ele tá desde o começo, né? Sim, o Sérgio foi, realmente. É, foi muito legal. Que intermediador, sabe? Muito educado, muito solista, muito simpático. E eu falei aqui em off, acho que foi, não lembro, mas acho que foi em off, que a pessoa que faz a ponte, assim como o Gustavo também, do marketing. Gustavo, muito bonzinho, ele tava aqui, tá aqui, né? Querido. Tá aqui, muito bonzinho. E... E o Fernandes também. E o Fernandes, que... Ah, ok. Fernandes, senta aí um pouco, meu filho, dá uma descansada, ele tava tenso lá. É, o Fernandes quer fazer na segurança deles. Isso, que tá acompanhando a equipe, né? É um cliente de vocês, muito queridos. Não, eu digo assim, de... É, é, ele, o Sérgio, acaba que ele é a cara de vocês, ele intermedia muita coisa pra vocês. O Gustavo intermedia. Se a pessoa não é educada, se a pessoa não é solista, é, queima o próprio filme de vocês, né? Com certeza. Então, eu quero dizer que fomos muito bem recebidos antes que eu chegasse até ali pessoalmente, te conhecesse, e que isso se estendesse até a nossa casa aqui, os nossos estúdios da Global, né? Então, muito obrigado. E quero estender essa mesma pergunta que eu fiz pro Toninho, Dita, pra você. Você também que ali, é, ao falar com a tua sogra, né? Sim. E a tua sogra responde que o que ela fez pra conseguir o que conseguiu foi através de muito trabalho, e você ter conquistado tantas coisas, é, pra vocês mesmos, através do trabalho e pras gerações, né? Os filhos e daqui a pouco os netos e tal. Sim. Qual também é o seu sentimento em relação a essa vitória, né? Meu sentimento é, como o Antônio falou, acabou de falar, né? Só tenho gratidão. Gratidão, 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 né? E, a respeito que você tá puxando, a gente não falou nem, não falamos nada do Sérgio, do Gustavo, do Fernandes, né? Que são parceiros que tá com a gente, o Sérgio tá com a gente faz mais de 20 anos também. É uma pessoa que ele não é pra mim nenhum, ele não é nem um colaborador que tá ali junto comigo, ele já virou da família pra mim, pra nós, né? Eu tenho muito carinho por ele, pelo Gustavo, a gente tem muito respeito um pelo outro. E, assim, a família do Sérgio, pra mim, virou minha também, porque, assim, a gente é muito tempo junto. Sim. Eu não tenho que falar deles nada. Assim, primeiro, gratidão a Deus, né? Depois, ao meu esposo, meus filhos, né? E, depois, eles que tão do meu lado, né? Eles tão sempre do meu lado ali, a gente troca ideia também, né? E a gente convida tanto com as pessoas que não são do nosso sangue, muitas vezes, que se tornam irmãos, né? É, você se apega, você acolhe, ele te acolhe em você e vice-versa. É gostoso isso, né? E isso é muito bom, a gente bate papo junto, troca ideia junto. Às vezes, eu faço um salgado e falo, ei, Sérgio, o que você achou? Né? Porque ele é uma pessoa que tá ali na frente, ela é uma pessoa de frente. Líder. Ele vai até o cliente, fala do nosso produto, né? E sabe agradar, né? É, ou Sérgio, sem palavras. Sabe assar o salgado também, igual a maravilha que foi ele que assou pra gente. Ele assou e contou o exemplo de um mercado que, vocês atendem muito, mercados grandes, que ele foi levar, a pessoa cria uma amostra pra entender o que é. Ele falou, não, vou levar pra uma pessoa, só vou levar pra todo mundo aí, igual fez aqui hoje. É, trouxe pra todo mundo aqui. Então, muito bacana. Sem palavras pra, pro meus funcionários, meus colaboradores. Em especial, né? O Sérgio, o Gustavo, o Fernandes que tá aqui com a gente. Tão aqui, verdade. Tão aqui até agora, sem almoço, esperando. É, pois é. Eu tô com dó deles. E eu fico preocupada. Claro, ó. Às vezes eu me preocupo mais com eles do que comigo. Você vê aqui. É, mas que bacana que vocês têm esse lado, né? Tão humano. Muito obrigado. Tá, né, André? Muito obrigado. Pela oportunidade. Conhecer vocês, conhecer vocês é um orgulho pra gente. Uma alegria. Sinceramente, pra gente. Imagina, o orgulho é nosso. Começamos também pequenininho. Obrigado. E hoje vocês estão aqui com a gente. Eu fico muito feliz de ter essa parceria com vocês, porque é legal ver a empresa que fazem diferença no mercado. Ainda mais eu que tinha aquela visão, né? Que via a empresa lá. E hoje vocês estão aqui na minha frente. Eu acho, eu fico muito orgulhoso disso. É, é bem especial. E portas da produtora mais que abertas. Quer fazer o seu podcast aqui? Um podcast que já tá conversando, aliás. E pode ser que tem novidades aí, viu, gente? Um podcast personalizado pra cada episódio falar só de um produto específico, tá? Você não sabe, é isso, viu? É novidade. Se prepara, viu? Se tiver ainda eles aqui pra gente comer. Aí eu volto a fazer todos os podcasts de novo. Já pensou? Sinto muito, Laísa. Eita, nós. Agora nós vamos passar bem. E pra o que vocês precisarem. Que eu sei que vocês enxergam muito a importância da comunicação, do marketing. Por isso que a gente tá aí juntos nos projetos da reportagem. Vamos agora, né? Com a Adita, já cantou a bola. Vamos atualizar a reportagem lá da Brausa Burger. Fala lá com o filhão. Por favor. E também vamos falar de empresas que nós não falamos ainda. Da Marmoraria, da BFS. Vamos tá junto. É, exato. É, marketing. Vocês entendem, né? Porque vocês meteram o prédio lá na estrada, bonitão. Ali é propaganda. Quantos carros passam ali? É, velho. Maravilhoso. Certinho. Deu certo, deu certo. É, porque todo mundo veio ali o tempo todo. E antes de vocês gravarem com a gente, vocês já tinham começado em Sorocaba. Sim. E quando eu vi a loja de Sorocaba, eu falei, conheço essa marca de algum lugar? Ah. Falei, até onde será que eu conheço? Eu já vi essa croissant em algum lugar. Aí, um dia, passando, eu falei, ah, é verdade. É que legal, os caras estão em Sorocaba. Associou. Associou. Isso aí. É o reforço da marca. E obrigado pra vocês. Voltem sempre, tá? Sim. Voltem sempre. Gente, parabéns pelo vosso trabalho também. Imagina. Gostei muito pela recepção. Com a vontade. Vocês são maravilhosos. Obrigado. Seus colaboradores são perfeitos. Aqui é um time maravilhoso. Paciência, muito legal. Que bom. Obrigada. Obrigado. Você teve paciência com nós, né? É. Ah, e as dicas pra galera? Pedindo água toda hora, essa água gostosa aí. Essa água da Biolet. E falar pra galera ficar, o André, ele bem lembrou. Ligado no programa Mundo Empresarial, sempre aos domingos, das 8h e meia às 9h. Também no SBT, às 10h e meia da manhã, regionalmente. Porque logo mais, ou se já não tiver, quando esse episódio foi ao ar, dicas empresariais de sucesso. Dos dois aqui, ó. A Dita e o Toninho. Os dois. A Dita tava preocupada, gravou tranquilamente, falou. Toninho chegou, não sei o que eu falo, não sei o que eu falo. Falou. Vai, vai, vamos falar esse texto aqui, vamos. 3, 2, 1. É o seguinte, papapá, papapá, foi louco, meu. Que isso? Parabéns. Isso aí, viu? Não foi, Lucas? Não foi? Viu? Olha lá, ó. A gente fica, porque quando vocês falam assim, ah, eu não sei falar disso aqui, a gente fica preocupado, fala, ó, porque a gente tem que ir. Aí você abriu o banco, começou a falar, eu falei, ah, que isso, rapaz? O povo é apaixonado nas dicas, viu? É. Gostou, porque são, é rapidinho, né? Então a galera gosta mesmo, ou na TV ou no YouTube depois. Depois fica pedindo mais. Então pode ter certeza que vocês vão passar 2025 aqui com a gente, tá? Que legal. A gente se volta. Não tem problema. Maravilha, gente. E obrigado você aí de casa também que nos assistiu, tá? Continue assistindo, fazendo com que esse canal cresça cada vez mais, né? E precisou de vídeo, precisou de podcast, precisou do que for, entre em contato com aqui, ó, os telefones, o QR Code que leva ao site da Global e tudo mais, né? É isso mesmo. Você que tem aí sua empresa, mas não tem um site legal, tá precisando de uma assessoria em tráfego pago, chegar a sua marca mais longe, ser visto, né? E tudo mais, às vezes você tem uma agência aí também, é ruim, a nós somos melhor, tá bom? Pode procurar a gente aqui, que nós estamos aqui fazendo um trabalho muito sério, tem a galera aqui que trabalha duro todo dia no comercial, na produção, na edição, no marketing, então qualquer serviço que você estiver precisando pra se comunicar, contate aqui a Global Media que a gente vai ter o prazer de atender você e eu quero agradecer também vocês por ter vindo aqui, a galera aí que, né? O Sérgio, o Gustavo, o Fernandes que estão aqui, daqui a pouco a gente vai dar uma volta de carro aí, porque tem um... Isso, é... Tem um carrinho mal menos aqui, gente. A gente vai... É, pois é, deixa... É, eu vou falar no ar aqui, vocês... Logo tem um Rio, vai ter um Rio, vai ter um Rio, a gente põe uma ceninha ali, que será que vocês autorizaram, eu vou pedir pra eles. Obrigado, gente, Deus, saúde e prosperidade sempre, tá? Obrigado, valeu, até a próxima. Até. Tchau. 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 Tchau.